E aí, pessoal, tô aqui, né, com uma das semifinalistas, Isla, da Oddki, e, gente, ela já tá toda no cenário combinando, já veio toda enfermizada, queria perguntar pra ela logo sobre a Org, né, como é que foi essa formação com as meninas, como é que foi esse contato, como é que tá sendo trabalhar numa Org tão grande assim? Ah, depois que eu saí da VK, eu recebi o convite da Oddki, eu já conhecia algumas das meninas, eu era muita amiga da Nani na época, e foi muito legal, tipo, receber esse convite, a Aninha já jogou comigo na VK, a Nani sempre foi minha amiga, então, veio a Mindo também, que já jogou comigo, então, tipo, foi muito legal, sabe, ter, tipo, três pessoas que eu já tinha uma amizade muito grande, então, foi muito mais rápido pra pegar essa energia e ter esse clima de time, sabe, família. Então, eu gosto muito daqui da Oddki, então, eu acho sensacional, assim, ter, tipo, uma Org que sempre apoia a gente, sempre dá o suporte que a gente precisa e trata a gente com o que tem de melhor, né, então, isso é muito bom. Não, com certeza, pro cenário feminino essas coisas fazem total diferença, e uma coisa que eu queria perguntar também do cenário feminino é como foi a preparação de vocês pro Era, porque a gente já viu que vocês estão imbatíveis, não perderam nenhum mapa e já deixaram o recado que a Xbox fica pra depois, já que vocês ficaram com ela no terceiro mapa e colocaram ali que não precisariam dela. Como é que tá sendo essa preparação e o que você acha que fez essa diferença, assim, de vocês estarem imbatíveis? É, eu acho que a maior diferença é que a gente tá aproveitando, tipo, esse meta novo, sabe, a Fade, todos esses nerfs que tiveram, então, tipo, tamo testando coisas novas, a gente tá aproveitando esse campeonato, não só pra, tipo, ah, tamo aqui, vamos ganhar, mas vamos também tentar usar isso pra evoluir, ver o nível, como que tá esse novo meta e chegar bem preparado pro próximo qualify, né. Então, a gente tá usando isso não só como um camp pra ganhar, mas também pra treinar esse novo meta. Então, acho que como a gente tá fazendo essas coisas novas, muitos dos times não estão acostumados, né, então, isso dá uma certa vantagem aí. Falando desse novo meta, pergunta que não quer calar, desses novos agentes que entraram nesses últimos meses, assim, qual que é o teu favorito e qual você acha mais difícil de jogar contra? Olha, o meu preferido, particularmente, é o Chamber, né, que agora a mãe tá main-chamber, eu gosto muito do boneco, tô achando a jogabilidade com ele muito legal, muitas coisas que você pode fazer também, então, você vê um sentinela que você pode agressivar tanto, é muito legal, então, tipo, eu gosto desses bonecos, assim, que eu posso ser agressiva, mas posso também jogar pegando inf pro meu time, então, tipo, eu gosto bastante de jogar assim. E acho que o mais chato de jogar contra, talvez seja a Fade ou a Neon. A Neon, mano, parece o Sonic, do nada se pisca, o boneco tá do seu lado, então, se você joga bem com o boneco, ele é muito chato de jogar contra, então, eu acho que a Neon e a Fade, assim, são os dois bonecos mais chatos atualmente, assim, de jogar contra. Olha, eu super concordo, a Neon é um boneco muito volátil, as plays dela. E, assim, pergunta que não quer calar, vocês já falaram que vieram com uma estratégia diferente e tudo mais, o que vem aí pra semifinal? Porque vocês vão enfrentar um time meio que novo, então, vocês precisam se preparar de alguma forma aí, que sejam preparados pra qualquer momento. O que a gente vai esperar desse jogão? Assim, eu não posso dar spoiler, né, do que vocês podem esperar, mas, com certeza, coisas novas, assim. Compas diferentes do que a gente usou no último Qualify, então, a gente vai estar se adaptando muito agora. Mudança de função, assim, vou estar fazendo uma coisa que eu não fiz até agora, tipo, nesse ano, então, coisas diferentes. A gente tá se preparando bastante, focando bastante no nosso. Então, ó, galera, vem aí, não perca esse jogão. Muito obrigada, Isla, por dar essa entrevista aqui pra gente. E tenha um ótimo jogo, viu? Muito obrigada por receber aqui e fazer a entrevista, por ter chamado. Tamo junto. Um beijo aí pra vocês. Tchau, tchau.